Salve galerinha do youtube e bem vindos ao nosso canal, hoje a gente vai tá fazendo um review aqui do projeto, uma pinball né, que a gente fez, vou deixar o link do vídeo na descrição para o pessoal dar uma olhada, aqui eu vou abrir o sketch e a gente vai tá vendo alguns detalhes né, temos aqui o timer on, para poder controlar as fichas, a entrada das fichas, o led control, para poder ativar o nosso display que utiliza o Mac 7219, é este aqui, já vem com CI e tudo, vou mostrar um exemplo aqui, já é joia né, já dá para brincar, vamos para o proteus, aqui se eu iniciar ele entra em modo de animação, vou ficar piscando os leds aí, é comum nas pinballs né, ter animação com os leds, primeiro display, o segundo display, se eu colocar uma ficha, a animação para, registra ali um crédito, eu posso escolher play um ou play dois né, se eu tiver duas fichas ou mais, eu vou testar com um que eu testei com dois da outra vez, e tá ali né, cinco bolinhas, para começar o jogo, e desbloqueia os flippers né, as duas peças aqui, ele também devolve as bandeirinhas, aqui estão os switches né, os interruptores, que vão registrar que a bandeirinha caiu, belezinha, aqui tem o motor da caçapa né, do buraco, quando a bolinha cai, ele devolve ela, e esse aqui é o lançador né, que repõe a bolinha quando a pessoa perde, bacana, estou mostrando só alguns exemplos né, tudo controlado pelos relés, pode colocar qualquer voltagem, que o relé isola né, é independente, agora vamos mostrar os elementos do jogo aqui, por exemplo eu tenho o túnel, quando você passar um número de vezes aqui, você vai estar ganhando pontos, e no final você ganha um bônus né, o led vermelho ali, bacana, é isso aí, temos também a rampa, passou ali várias vezes, ganha um bônus, temos aqui o corredor, o corredor é aquele cantinho, onde a bola passa né, perto dos flippers, tanto na esquerda, quanto na direita, a gente pode colocar outros também né, bacaninha, bom agora tem as bandeirinhas né, quando você bate nelas, elas entram e não registra que uma das bandeirinhas caiu, quando você derrubar todas, elas voltam e te dá um bônus, aqui o relé vai trazer elas de volta, bom aqui, o buraco né, caçapa, quando a bolinha cair, ele joga ela para fora, beleza, também dá pontos, e aqui quando a pessoa perde uma bola né, bola fora, ele vai ele vai subir as bandeirinhas, e repor a bola, se você tiver ainda né, tiver, se não zerou, jóia, jóia, bom, só zerar tudo aqui, para poder dar o game over, eu não coloquei mensagem, mas acaba né, então vai começar de novo, quando você pôr outra ficha, ele vai entrar em modo de animação novamente, jóia, jóia, estou mostrando aqui porque eu vou fazer um sisteminha de áudio, que é para o pessoal se familiarizar, ok, isso é um projeto bem complicado né, eu não vou fazer isso aqui não, porque além de dar muito trabalho, eu não tenho espaço aqui para colocar um pinball né, só por curiosidade aqui, se o pessoal quiser, vou deixar o link na descrição, para o pessoal baixar, e é isso aí, até a próxima aí galera, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto